E ontem, depois de um jogo agitadíssimo da nossa seleção brasileira, os pets do nosso grande quadro Mudida Certa foram comemorar. Dando uma voltinha aí no parque com seus tutores. Vamos dar aquela boa farejadinha? Coloca lá. Aproveitando que o sol saiu em Curitiba, os tutores das nossas participantes do Mudida Certa aproveitaram para colocar em prática tudo o que aprenderam na aula sobre passeios com o professor Rafael. Mas é claro que quando a gente sai para a prática é preciso tomar alguns cuidados a mais. E é por isso que a doutora Caroline Vanelli veio acompanhar tudo bem de perto. Prestar bastante atenção nos horários que a gente vai fazer esses passeios com eles. Evitar fazer logo após o almoço ou nos horários mais quentes do dia, que eles tendem a cansar bastante e podem desidratar também. Então a gente sempre recomenda a fazer nos períodos mais frescos, ou no comecinho da manhã ou mais no finalzinho da tarde. Outro cuidado que tem que ter bastante importante é com relação a estar sempre com os antipulgas em dia. Porque é muitos cães que passeiam por aqui, então sempre tem que estar andando com a antipulga, com a coleirinha se possível. Estar com os vermífugos e as vacinas em dia para não correr risco de pegar nenhuma doença durante os passeios. E olha que até a Shakira, que puxava bastante a guia, já está de parabéns. A gente conseguiu uma guia super simples, então ela era muito ansiosa para passear, então ela vinha puxando a gente. É uma guia super prática, você coloca, não machuca o cachorro e resolve mesmo. Ela anda do nosso lado agora. Se a gente tira a guia, ela puxa. Se a gente coloca de volta, ela anda do nosso lado. Então ajudou muito mesmo, graças às dicas do Rafael. Agora pausa para a água, porque está bem quente por aqui hoje. Levo a água, levo duas mudas de roupa, ela se jogou na água duas vezes lá na areia. Então assim, eu vou com a minha sacolinha cheia. Isso é muito importante, sempre estar com a guia perto deles, justamente por essa questão de não desidratar. Como eles fazem bastante atividade durante o dia, até para auxiliar no emagrecimento, a hidratação tem que ser constante. Tá aí, as nossas pets estão arrasando, hein? E os tutores, as tutoras estão, ó, de parabéns. Quinta-feira você confere mais Mudida Certa. Agora é o seguinte, gente. Você sabe que existem várias e várias formas para emagrecer, não é mesmo? Mas todos concordam que o principal fator é a alimentação. Olha, responsável por 70% do processo. Então você ainda está pensando sobre quem chamar para emagrecer? Pois é, confie na Vida Leve. Uma empresa com 14 anos de mercado que atende, que entende totalmente de alimentação. Hoje é referência em emagrecimento saudável. Você que gosta de comer até nesses dias de inverno, eles pensam em tudo, gente. Olha, com a dieta do metabolismo acelerado, você pode perder até 10 quilos em 28 dias. Gente, 10 quilos em menos de um mês, é isso mesmo. 10 quilos em 28 dias, resultado eficiente e rápido. E são refeições que vão do café da manhã até o jantar. Você vai receber tudo prontinho, maravilhoso na sua casa ou no seu trabalho. E ó, preço, você quer saber quanto é que custa no bolso? Parcelas pequenininhas que você não vai sentir aí no seu bolso. Vida Leve, gente, conta com 4 unidades aqui em Curitiba, tá? Vai escolher aí a mais próxima da sua casa. Tem na Água Verde, no Champanhar, Santa Felicidade. Santa Felicidade e no Bigorrilho, que está faltando. Isso aí, tá todos os telefones aí pra você aqui embaixo. Então, ligue e escolha o mais próximo de você. E ah, não esqueça de pedir um descontinho especial. Fala, Band Mulher é 10 e você vai ganhar ainda mais 10% de desconto. Olha que maravilha. Elane Cristina, nossa grande amiga e parceira, sempre pensando com muito carinho em você. Nosso telespectador aqui do Band Mulher. Pessoal, agora é o seguinte, se tem Vida Leve, tem também o quê? Tem Segundo Eu Começo. É isso aí, o nosso reality de emagrecimento segue a todo vapor. Tanto que a nossa educadora física, a Gi Suardi, teve ontem com a nutricionista Elane Cristina, da sede da Vida Leve, lá do Bigorrilho. E sabe qual é que foi o assunto? Vamos conferir agora, olha só. E falando sobre o nosso quadro, Segundo Eu Começo, eu tô aqui na Vida Leve. E hoje é um conceito diferente pra mostrar pra vocês. É sobre alimentação saudável. Mas a Elane, a nossa nutricionista, que tá aqui também, vai ensinar pra gente como montar os pratos saudáveis. Mas a gente não tá sozinha. A gente tá com a Bruna e com a Vivian, que são as nossas participantes do reality. E a Elane preparou uma surpresinha pra elas também, né? Então, né? Eu acho que a questão sempre é ir pra prática. É tudo muito fácil, tudo muito bonito na teoria. E daí, como é que nós fazemos? Vamos dividir o pratinho aqui em quatro áreas, né? Então, duas áreas desse prato, sempre nós temos que ter os legumes, as verduras e a salada. Ou seja, metade do meu prato tem que ser sempre isso. Aí, aqui embaixo, eu tenho a proteína, que é outro um quarto. E mais um quarto ainda eu tenho do carboidrato. E é isso. Então, metade do meu prato vai ser sempre dividido em dois, pra fazer o carboidrato e a proteína. E a outra metade, saladas e legumes. E olha que bacana. Quando a gente olha aqui, ficou um prato bem cheio. Então, eu tenho a salada e a cenoura aqui, que fazendo a metade do meu prato, a proteína com o carboidrato. A Bruna, foi muito bacana quando a Bruna veio participar do reality, porque ela tem uma composição corporal muito diferenciada. A Bruna tem uma estatura baixa com o peso, mas uma taxa metabólica muito baixa. O que significa dizer que eu tenho poucas calorias pra trabalhar numa dieta. E poucas calorias é pouca comida. E pouca comida é fome, muitas vezes, né? Então, nós trabalhamos muito essa questão de quais os alimentos. E o resultado dela tá sendo muito bacana. Foram 3,8 kg que ela já eliminou. E agora a gente vai conversar com a Bruna. Como que tá sendo todo esse processo pra você? Principalmente falando sobre alimentação. Tá sendo muito fácil. Muito prático. A palavra é prática. Eu aprendi que não é a quantidade, sim a qualidade. O modo de montar o prato também. Deixar bem bonitinho, porque a gente come com os olhos, né? Estando bonito, vai ser prazeroso. A comida já é maravilhosa. Então, tem sido muito fácil mesmo. O resultado tá vindo e bem satisfatório. E a Bruninha tá feliz, né? A gente também sendo bem cuidada aí. Pra uma equipe de profissionais da saúde. Elane, cuidando da alimentação. Giz Suad, bom, enfim. Todo mundo aí, os melhores profissionais. Tenho certeza que ela vai chegar no resultado inesperado. Quantos quilos será que a Bruninha já emagreceu, hein? Segunda-feira você sabe mais sobre esse nosso grande quadro. Gente, seguinte, fala a verdade. Algumas marcas aí estão na nossa vida há tanto, tanto tempo, não é mesmo? Que até fazem parte da nossa família. Como isso daqui que eu tô mostrando pra vocês agora. Que boa! Você já imaginou cuidar da limpeza da sua casa e das suas roupas sem essa ajudinha aqui? Não dá, né, gente? E pra facilitar ainda mais o seu dia a dia, que boa, trouxe uma grande novidade. Olha, os novos tiramanchas, branqueador e cores. Muito mais práticos, econômicos e ainda mais implacáveis contra as manchas. Eles dão aquela força extra contra a sujeira mais difícil. Dá só uma olhadinha nesse recadinho. Não tem recado? Como não tem recado, meu Deus? Não tem recado? É só tela? Tá aí, não tem recado pra você. Amanhã eu dou o recado. Então, pra que perder horas e horas tentando tirar aquela sujeira que não sai, não é mesmo? Com os novos lançamentos. Que boa! É aplicar, esfregar e pronto. Tchau, tchau, tchau. Manchas, já era. Tira manchas, que boa. Branqueador e cores. Mais poder contra as manchas e muito mais carinho aí pras suas roupas. É isso aí. Gente, vamos animar aí a nossa terça-feira. Vamos animar com música. Eu tenho a companhia dele aqui, que já tá na ativa desde o final da década de 80. Se não for isso, ele vai me corrigir. Mas, ó, há muito e muito tempo. Ele que é vocalista da banda Nenhum de Nós, escritor, apresentador e atua em todas as áreas com uma excelência que é só dele. Eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio, o Tedi Correia. Tudo bem? Tudo bem, Tedi? Tudo bom, prazer. Prazer, muito bem-vindo. Acertou a parte do final dos anos 80. Tá tudo certinho? Tá certo, tá certo. Faz muito tempo, né? O Nenhum de Nós vai fazer, esse ano, 32 anos de estrada. Nossa, gente, a gente é 32 anos de estrada e fez parte, eu tô com 29, mas eu fiz parte da minha infância aí. A gente gosta muito dessas músicas. Atravessando gerações, né? Atravessando gerações. Bom que não tem fim, não acaba. Quando a música é boa, continua. Vai ficar na memória, as pessoas levam como recordação de algum momento importante da vida, né? É verdade. Associadas lembranças e tal, é muito legal. E as músicas, tem sempre um fundinho de algo assim, especial na vida de cada pessoa. Eu lembro das músicas, já lembro de um determinado momento. Mas não é legal? É muito legal isso. A música vira trilha sonora da vida, né? É verdade. Quando a gente ouve uma música, lembra de alguma situação e tal, se emociona com a música. As que valem a pena, né? Porque tem música que ela passa assim pela... Tem música que é melhor não lembrar. Não, ela passa pela tua vida assim e não deixa nenhuma marca, né? As do Nenhum de Nós, a gente teve a sorte e também porque é o que a gente trabalha, né? De se conectar com as pessoas, dos momentos, das coisas que levam no íntimo de relações e tal. E as músicas do Nenhum de Nós têm essa capacidade. E elas partem sempre para o lado do romance também, né? Do romance, da busca do equilíbrio, de encontrar a paz. Trazem um pouco de paz, isso que é falar. Exatamente. Bom, daqui a pouquinho eu vou falar qual que é o motivo do Teddy Corrêa aqui no Band Mulher, que ele vai anunciar aqui um show novo que ele vai fazer. Mas é daqui a pouquinho. Que música que a gente escuta agora, Teddy? A gente vai ouvir a música justamente que se chama Uma Vida Ordinária, que é o que dá título ao nosso EP que a gente está lançando. Uma Vida Ordinária é justamente para a gente buscar uma vida extraordinária. Maravilha. Maravilha. Vamos lá. Maravilha. Pela manhã sai o sol e pela lua Eu já me vou A buscar meu destino Se meus passos não estão seguros, não É que despertei atrasado Mas estou preparado Para sair de uma vida assim Ordinária pra fugir até o fim Da nossa ilusão, da nossa ilusão Toda vida escutei tantas coisas Que deveria fazer Para ter um futuro Incrível que todos já sabiam Esse caminho perfeito e seguro Já não serve mais Incrível que todos já sabiam Agora estou preparado Para despertar Para sair de uma vida assim Ordinária pra fugir até o fim Da nossa ilusão, da nossa ilusão Para sair de uma vida assim Ordinária pra fugir até o fim Da nossa ilusão, da nossa ilusão Pela manhã sai o sol e pela rua Eu já me vou A buscar meu destino Aê! Mais um dos grandes sucessos de Tê de Corrêa Daqui a pouquinho a gente volta com mais música Essa voz maravilhosa, você de casa já conhece, né? Gente, agora o assunto é obesidade Olha, a cada cinco brasileiros, um é obeso Olha que interessante, gente O país há pouco tempo atrás lutava para combater o quê? A fome e a desnutrição Agora precisa combater a obesidade Por que a balança virou? Quem vai ajudar a gente nesse assunto É a Ana Carolina Mancio Bem-vinda, Ninha Tudo bem? Tudo bem É isso mesmo, né? Você viu que a balança mudou? Hoje a gente tem que lutar contra a obesidade Isso mesmo E tantos alimentos e fast foods da vida, né? Como a gente conseguir o peso ideal? É tão difícil? Então, não é impossível A gente consegue estar trabalhando isso De uma forma muito saudável e prazerosa Então, assim, hoje em dia 50% da população já é obesa Então, a gente tem toda essa preocupação, né? Com os hábitos Muitas doenças também que estão muito relacionadas A obesidade, ela acarreta bastante a questão do diabetes, hipertensão Problemas de tireoide E ela traz uma série de doenças Muitas Então, não é só o fato da pessoa ser obesa, ser gordinha Essas doenças associadas aí que acabam com a saúde Acaba O que é esse mapinha aqui que a gente trouxe? Exatamente isso Então, é 50% da população brasileira Já chegou nesse índice de MC em obesidade Então, a gente tem... Pra ser considerado obesidade, tem que ter um MC mais ou menos de quanto? Acima de 25% Ali já é considerado sobrepeso Próximo bem do risco Nossa, então bastante coisa 50% da população já é considerada obesa mesmo Não é nem acima do peso Obesa E lá na Magras a gente tem todo esse cuidado, né? Principalmente em relação às doenças associadas O cuidado com alimentação Vocês da Magras recebem muitas mulheres realmente obesas Dá uma olhada nessa imagem aqui, gente O antes e depois dessa paciente da Magras Como é que foi? 26 quilos? 26 quilos Tudo isso aqui era o que ela usava? Ela perdeu uma pessoa, né? Meu Deus, ela perdeu uma pessoa mesmo Isso mesmo Menos 77 centímetros de abdômen E ela tá na metade do processo dela Ela não finalizou? Não finalizou Mas tenho certeza que tá muito, muito feliz Com certeza Já tá realizada Tem mais fotinhos aí pra gente mostrar? Olha lá Várias pacientes 16 quilos também Eliminou também, tá no meio do processo Então a gente tem vários casos E são pessoas que estão tendo prazer, né? Também com a parte da alimentação Todos esses cuidados estéticos também que a gente faz Maravilha Eu sei que você tem um cuidado especial com cada pessoa Com cada mulher que vai lá Não é só pra obesidade, não Você tá com alguma, tá com uma gordurinha aqui Localizada Outra ali Que não tá conseguindo tirar A Magras Entende o que você precisa E faz tudo isso de uma forma perfeita Isso mesmo Isso mesmo Gente, a Magras conta com 10 unidades aqui em Curitiba Região Metropolitana Além também de estar presente em Paranaguai, Ponta Grossa Só você encontrar mais próximo aí de você No site Magras Com dois S no final .com.br E visite uma das unidades Magras ajuda você ao que é resgatar essa sua autoestima Você se sente bem de dentro pra fora Mudando seus hábitos de vida É transformação que você quer? É transformação que você vai ter Que você vai ter Não é isso? Isso mesmo, obrigada Obrigada Vamos lá, gente Break, intervalinho No próximo bloco tem mais TED Correia aqui com a gente E um recadinho especial Quer saber? Dois minutinhos Não saia daí Nosso band de mulher que tá de volta Pessoal, olha Hoje, felizmente, saiu um solzinho maravilhoso aqui em Curitiba Mas o inverno continua E com as temperaturas mais frias Nós temos a tendência de ligar o quê? Os aquecedores elétricos E todo o cuidado a gente sabe que é pouco Afinal, esses aparelhos trazem conforto Mas também podem trazer sérios riscos de incêndio É o que explica agora a tenente Mariana Gouveia Tenente Easy Paul Isso mesmo, né? Isso, exatamente Bem-vinda aqui com a gente Boa tarde Antes da gente começar, eu quero te parabenizar Ontem, dia 2 de julho, foi o Dia Nacional do Bombeiro Exato Tá certo? Obrigada Que bonita essa profissão aí que se doa Coloca a vida do próximo à frente da sua É uma profissão maravilhosa E uma mulher aqui Nada melhor que uma mulher pra falar sobre isso Exatamente Vamos falar sobre isso que eu acabei de falar Sobre os aquecedores elétricos Agora no inverno Acontece bastante realmente Isso Caso de incêndio? Boa tarde a todos Primeiramente, a gente sabe que nessa parte Nessa região, na verdade, nesse clima de inverno A tendência é o pessoal utilizar mais, né? Utilizar os aquecedores Então o que a gente sempre recomenda Que não faça essa utilização nos T's, né? Então assim, deixe uma tomada somente pra aquela utilização Não sobrecarregue, né? Tomadas com a utilização de vários equipamentos na mesma tomada, né? Eu ligo, por exemplo, eu ligo o meu aquecedor Ligo o secador de cabelo Não faça isso Então deixe uma tomada pra que não haja essa sobrecarga daquela tomada Outra questão também que a gente sempre orienta É que haja a ventilação no local que esteja utilizando esse aquecedor Não posso ligar o aquecedor Deixar uma fresta de janela, né? Deixar o ambiente arejado Pode ser utilizado o aquecedor Mas sempre que o ambiente esteja arejado, né? Sempre tem que ter a ventilação daquele ambiente, né? Agora você falou como evitar E quando isso acontece, Mari? E aí o que a pessoa faz no desespero, assim, de primeira? No princípio de incêndio, né? No curto-circuito O que acontece muito são curto-circuito, né? Com relação à sobrecarga, né? Desse aquecedor e outros equipamentos domésticos, né? Eletrodomésticos, né? Junto Então o que a gente fala é sempre ligar o 93 A orientação é ligar o 93 Se eu conseguir resolver Se for um princípio de incêndio Se eu conseguir desligar aquele aquecedor da tomada Consigo fazer? Consigo ver com segurança? Consigo resolver aquela situação? A gente faz isso Mas chega a pegar fogo, assim? É, que chega a dar um curto-circuito Acontece aquela fumaça, né? Dá aquela fumaça, aquele cheiro, né? Que a gente sente aquele cheiro de queimado Que fala, né? Sim Então, assim, ou desligar também a questão dos disjuntores, né? Da edificação Desligar a energia daquela edificação Para que, assim, não seja aumentado aquele incêndio, né? Aquele princípio de incêndio não seja propagado, né? Para a edificação Agora também tem pessoas que daí Que não tem aquecedor em casa Que partem para soluções caseiras Gente, isso é um perigo mortal Panela, esquenta a panela, quente Tem vários tipos, assim, né? É, na verdade que a gente tem, né? Nessa época, muitas ocorrências da questão de Ah, peguei uma lata Coloquei álcool e fiz aquele Acendi aquela lata, né? Com álcool Coloquei fogo para aquecer meu banheiro Aquecer um cômodo pequeno Então, o que a gente fala? Não faça isso Porque a questão Eu estar acendendo fogo dentro do ambiente fechado Eu vou fazer a queima do oxigênio Então, assim Eu posso ter asfixia do local Porque eu estou queimando o oxigênio daquele local Então, ah, eu quero esquentar meu banheiro Porque está muito frio, né? O pessoal não tem aquecedor O elétrico, né? O pequenininho Vou utilizar essa lata Com a... Põe o álcool Põe a lata Põe o fogo ali E faça aquela queima Aquilo ali É o que eu falo A gente não vai perceber A pessoa só vai Ela vai vir a desmaiar Por causa da queima do oxigênio do ambiente Exatamente A água quente ligada Tudo junto Exatamente É um grande risco, um perigo Agora, sobre essa questão de Para onde ligar, né? Que você acabou de falar Também as pessoas nunca sabem a diferença Entre SIAT e SAMU O que seria a diferença dos dois? Então, é questão básica SIAT, na verdade, é corpo de bombeiros Então, eu sou 193 Eu sou corpo de bombeiros Então, é a ambulância nossa de trauma Que atende ocorrências de trauma O que seriam essas ocorrências de trauma? Ah, questão de colisão Capotamento A questão... Toda essa questão de trauma Ah, quebrei meu braço Eu caí, fraturei Então, assim, a questão de trauma e emergência Que é o sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência É o SIAT, o 193 Tá Então, são bombeiros socorristas Entendi SAMU é o serviço de atendimento móvel de urgência Que a gente fala que são os casos clínicos O que seriam os casos clínicos, né? A questão... A pessoa teve convulsão A pessoa tá mal súbito Ah, a pessoa tá passando mal Ah, a senhora lá Normalmente os idosos, né? Tão passando mal Tá com mal estar É o SAMU Que é o 192 Então, o 193 SIAT Trauma Colisão Acidente de carro, né? Questão de ferimento de arma de fogo E o SAMU, o 192 Ótimo Tá dada a explicação aí Mais uma vez Parabéns pelo seu dia Nossa querida Tenente Izipon Mariana Gouveia Um prazer ter você aqui Obrigada Boa tarde Vamos chamar rapidinho agora A Dani pra vir aqui Que ela também tem um recadinho pra dar Eu acho que entrando nesse assunto Que a gente tava falando, né? É uma exposição O que que é, Dani? Isso Pode entrar mais pra dentro Mais pra cá Isso Então, agora no mês de julho A gente sabe o dia do bombeiro A gente resolveu fazer lá no shopping Total, uma homenagem Pra esse profissional tão importante Que a gente tem na sociedade E que muitas vezes ficam escondidinhos, né? A gente pouco vê o trabalho deles Mas eles são muito importantes Gente, essenciais Sim E aí a gente abriu uma exposição lá no shopping Com 20 fotos do trabalho deles São fotos lindas De coisas assim que a gente não imagina que acontece E muito bacana Vale a pena visitar Fica em frente à loja americana Vai ser que dia? Abriu na sexta-feira E fica até 25 de julho Então abriu agora sexta-feira Vai ficar até 25 de julho Todo mundo pode conferir Gratuito, aberto pra todo mundo Sim, uma exposição aberta Funciona no horário do shopping Das 10 às 22 Tá lá acessível a todo mundo Na frente das lojas americanas Falando um pouquinho do trabalho maravilhoso Que elas realizam Obrigada Uma homenagenzinha Obrigada Mariana Obrigada Por terem vindo Muito bom ter vocês aqui Gente, vamos anunciar agora A nossa ganhadora A ganhadora Da escova elétrica Que eu anunciei aí a semana toda Pois é, quem será? Tela Aqui ó Facebook dela Mites Maria Rodrigues Marques Parabéns Você tem uma semaninha Pra retirar a sua escova elétrica Aqui no nosso programa Tenho certeza que você vai amar Ficar cabelo bem lindo Ondo lá Volto aqui a falar com o Teddy Correia Tudo bem? Que bom ter você aqui de novo Vamos falar da sua agenda de shows E desse show Que você vai lançar o EP aqui em Curitiba Então, o que me traz aqui ao programa Principalmente é o lançamento do EP Que vai acontecendo dia 14 de julho No Teatro Positivo aqui em Curitiba Aqui em Curitiba Todo mundo que tá em casa Tá convidado pra estar lá Valor de ingresso Você sabe mais ou menos? Eu não tenho os números aqui Mas tem meia entrada Onde que entra? Pra as pessoas que querem participar No Disque Ingressos? Disque Ingressos A partir de 50 reais Você consegue conferir o show Do Teddy Correia aí Mas tem meia entrada também Tem essas coisas que o pessoal Tá acostumado que vai a show Sabe como é que é Como é que funciona Pois é, gente Um grande sucesso com o mês Eu sei que você Além de cantor Você é escritor Já escreveu Em 2006 lançou um livro? É, já tô com 4 livros lançados 4 livros lançados Foi o Bruto Depois em 2010 lançou outro Astro Ajuda Todos esses livros Contam um pouco da história Da sua carreira? Tem um pouco disso Nos livros São livros de poemas também Então tem um pouco das letras Do nenhum de nós Com as histórias Por trás da canção Que o pessoal sempre gosta De saber Essa música veio de onde? Foi a inspiração e tal Então os livros Trazem isso também Mas são livros que De textos De contos De crônicas E tô lançando um novo Agora em setembro Então Gente, onde arranja Tempo pra fazer tudo isso? Não, até demorou, né? Se você pensar que o primeiro Foi em 2006 Tem que até escrever mais, né? Não, mas você também Compõe suas músicas? Compõe? As músicas não Nenhum de nós As letras são Todas são suas? 90% Mas é o trabalho do artista Escrever faz parte da arte Fazer show faz parte da arte Compor Eu tenho uma carreira de palestrante também Que comecei em 2009 Daí falo sobre o ambiente corporativo E a música E tem sido muito legal também De fazer Porque a gente também Tá trabalhando com música Pra ajudar as pessoas Na sua produtividade No dia a dia No trabalho e tudo mais Música é isso, né? Pra dar poder pras pessoas É verdade E é só turnê de shows Como é que tá daqui pra frente? Bom, a gente vai estar No final de semana em Brusque Que são dois dias em Brusque Depois a gente vem Antes de vir pra Curitiba A gente vai ter Brasília Goiânia Daí Curitiba Depois Penha Aí eu já não me lembro mais Meu Deus, bastante coisa Quem quiser então acessar Instagram, redes sociais Pra saber de todos esses shows É? Nenhum de nós Nenhum de nós Nenhum de nós Tem o site Nenhum de nós Nenhum de nós Tem a página do Face Nenhum de nós É que é oficial Que tem a bolinha azul A certificada E nas redes sociais A gente tá por aí tudo Maravilha Tedi Eu agradeço a sua presença Aqui é um prazer Ter você aí Um ícone da música brasileira Com a gente Muito bom Tá aqui em Curitiba É isso aí Nosso programa Acaba aqui Que esse mês de julho Venha cheio de esperança Que você concretize aí Todos os seus planos Já passamos Viu da metade do ano Então não perca tempo com bobagem Aproveite todas as nossas dicas Aqui do Band Mulher Vamos encerrar então Nosso programa com mais música Com Tedi Corrêa Vamos lá Vamos lá então Tocar um clássico Do nenhum de nós Depois da última noite de festa Chorando e esperando Amanhecer 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 As vezes peço a ele Que vai embora Que vai embora Camila Camila A lembrança do silêncio Daquelas tardes Daquelas tardes